Olá meus amigos que acompanham os vídeos do canal Jovaneco Uma boa tarde pessoal pra vocês Hoje estou aqui na serra pessoal E hoje quero fazer um vídeo Muito diferente gente, muito diferente E a minha missão hoje pessoal É fazer uma limpeza aqui na cachoeira Que eu sempre mostro pra vocês Juntar alguns bichos aí E mostrar pra vocês lá O problema que as pessoas Causam aqui na natureza O problema que é o lixo Nas nossas vidas pessoal Quero mostrar pra vocês E vou mostrar pra vocês a gente fazendo Essa limpeza aí Vou mostrar pra vocês como é que está Está um negócio meio feio viu Vamos nessa pessoal E aí Tchau, tchau 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 Bom pessoal Me afastei um pouquinho da cachoeira Terminei pessoal de juntar o lixo Vou mostrar pra vocês o que eu consegui juntar Tinha mais lixo ontem Tinha mais lixo pessoal Porque deu mancheio Aqui na cachoeira E a água Arrastou né Levou muito lixo pra baixo Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que pode acontecer isso né A gente quer usufruir da natureza Quer desfrutar Quer vir com a família da gente É que a natureza dê o melhor né E na verdade ela já nos dá o melhor E a retribuição das pessoas É poluir, é jogar o lixo É descartar Muitas e muitas coisas Pra você ter uma ideia Eu achei aqui pessoal Desde fralda Descartável Até absolvente Absolvente Garrafa de vinho Enfim Muitas e muitas coisas Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Olha aí pessoal O tanto de coisa que eu achei aqui ainda Olha aí ó Plata de cerveja Fralda descartável Pessoal O que é que custa gente A gente trazer uma sacolinha né E colocar dentro da sacolinha E levar de volta né Olha só Fralda descartável Garrafa de vinho Garrafa de água pessoal Máscara Olha aí ó Máscara Olha só Até caco de vidro Pessoal Olha aí ó Você já imaginou Lá embaixo tem a bica né Aí você joga o vidro aqui Aqui na cachoeira Aí a água leva Aí lá você vai Pisa num vidro desse Corta o seu pé Fere um familiar né Olha aí ó Eu falei pra vocês ó Muito lixo ainda E é porque ontem Deu uma cheia muito grande Aqui na cachoeira E arrastou muito lixo Que tinha aqui pessoal Muito lixo Mas olha aí ó Como é que nós podemos fazer isso Com Com a natureza né gente A natureza nos dá o melhor Deus nos dá o melhor Através da natureza E as pessoas não valorizam Infelizmente viu Infelizmente pessoal E é porque aqui gente Tem um aviso Vou mostrar pra vocês ali O aviso Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Olha aí pessoal Olha Ainda tem um aviso Mas as pessoas não lê Ou não presta atenção Ou é também por Má educação né Respeite a vida né Faça sua recriação Juntas as árvores Não deixe papéis Plásticos Latas Ou garrafas E a gente encontrou Pessoal Tudo isso aqui A gente encontrou Papel A gente encontrou Plástico A gente encontrou Latas E a gente encontrou Também garrafas Pra você ver né Nós temos aqui pessoal Um local muito lindo Mas que precisa ser respeitado Assim como vários outros locais Né gente Que são lindos como esse Até mais lindos do que esse E também precisam ser respeitados Também precisam ser pessoal Olhados com mais atenção Porque como eu já falei A natureza nos oferece o melhor O seu melhor E a gente Não pode estar jogando lixo assim No meio da No meio ambiente né A natureza é muito linda gente Olha aí ó Olha o contraste ó A cachoeira E o lixo né Qual é que Qual é a nossa escolha né gente Qual que é a nossa escolha A natureza Ou destruir a natureza Acredito eu que a nossa escolha pessoal É amar a natureza É respeitar a natureza Não é verdade O que é a nossa escolha é a nossa escolha É isso aí pessoal O lixo já tá junto Olha só Tá dentro do saco Vamos descendo aqui agora A gente vai deixar ali no local correto No local certo Descendo aqui gente já Com o saco de lixo Descendo E pelo caminho achando mais Olha aí Acho que dá pra você ver aí O copo descartável Juntar Olha aí O copinho descartável E à medida que a gente vai descendo A gente vai encontrando ainda Alguns Alguns lixo ainda pessoal Mais copo descartável Olha aí ó Sacola Respeitar o meio ambiente pessoal É respeitar a vida Ó Aqui tem mais Ó Respeitar o meio ambiente É respeitar a nossa própria vida Porque sem o meio ambiente pessoal A gente não consegue viver No primeiro lugar a gente não vive sem Deus Mas Deus Mas Deus já Já põe a natureza Já pra Já nos deixou a natureza Pra gente ter uma vida saudável Vamos descendo aqui Pessoal É A natureza pede socorro A natureza pede socorro Em vários lugares que a gente anda A gente pode observar O tanto de lixo que as pessoas deixam no local pessoal Se você sair Pra Seja dentro da cidade Ou seja mesmo na Na própria natureza Leve um saquinho Uma sacolinha pessoal Não custa nada Bota lá o lixinho lá dentro da sacola Isso não vai custar nada Pra você pessoal Que lugar encantador né Natureza Olha que Que bacana Vocês tem uma ideia Eita Olha aí ó Que eu encontrei aqui ó Pra você ver a dimensão das coisas aí ó Esse é um sutiã Encontrei aqui gente Mais um né Tô querendo finalizar o vídeo mas Ainda tô encontrando muito lixo pessoal Deixa aí o meu recado pra você Vamos nos conscientizar pessoal E vamos preservar a nossa natureza né Porque A natureza é muito linda Rica Muito rica E Deus já nos deixou pra que a gente venha cuidar da natureza De uma forma Limpa E saudável Quero agradecer pessoal A você Que Assistiu aí esse vídeo Quero agradecer Por sempre estar Com a gente aí Acompanhando o canal Jovaneco Muito obrigado aí gente Quero mandar um abraço pra todos vocês Que acompanham aí Que acompanham aí o canal Jovaneco Que curta Que deixa o like Que compartilha Que sempre comenta também nos nossos vídeos Um abração aí De Em cada estado aí Que você tá assistindo aí O canal Jovaneco Seja aqui no Brasil Ou seja fora do Do país também Quero mandar um abraço aí pra vocês Vou deixar ali na lixeira Mas aí ele torce no lixo Mas Vou deixar ali na lixeira E vou mostrar pra vocês ali Terminei de juntar lá em cima pessoal E voltei aqui pra baixo Interessante Gente O que eu quero dizer pra vocês É que Você já imaginou Se cada pessoa Que viesse num local desse aqui Desfrutar da natureza Desfrutar da cachoeira Da bica Você já imaginou Se cada pessoa Traz um pacotinho de recheado Come o recheado E joga ali O plástico fora Por exemplo né Como aqui ó Ó Isso aqui é o Acho que é o bis É o bis de chocolate Você já imaginou Se acontecesse isso Se várias pessoas Viessem aqui Por exemplo Mil pessoas viessem aqui E jogassem mil Embalazinha dessa aqui ó Não daria nem pra passar Pessoal aqui na estrada Estaria totalmente Entupida de lixo Fica aí pessoal Essa parte aí De conscientização Não é verdade? Vou Continuar aqui Daqui a pouco Eu finalizo pra vocês Olha aí pessoal Lá em cima eu juntei E aqui embaixo ainda tem Olha aí ó Mais lixo Mais lixo Ó Olha só Ó É isso aí gente Pronto pessoal Olha o saco aqui ó Vou mostrar aqui Olha aí ó Tanto de lixo Muito lixo mesmo pessoal Olha aí ó Vamos botar na lixeira né Aqui já tem ó Já tem dentro de cachaça Enfim Muitas coisas Garrafa Olha aí Missão cumprida Eu fico imaginando É como é que a pessoa Vende máscara pra cá ó Aí deixa a máscara aqui ó Olha aí Vou pegar outra ali Pra vocês verem Olha aqui a outra Mais uma né E eu acho que essa pessoa Tem dinheiro Porque uma máscara dessa Custa Cinco Cinco a dez reais Essa preta né Essa outra aqui Já é a comum Duas no caso né Achei aqui a terceira Um varal de máscara pessoal Em meio a natureza Três Achei mais uma pessoal Ai Vamos nessa Pegar aqui né Olha aí ó Mais uma viu Fechou a conta aqui Quatro pessoal Quatro máscaras Só aqui nesse pedacinho Viu E a lixeira não fica longe não pessoal A lixeira Eu juntei as máscaras bem ali ó A mais ou menos uns Cinco metros E a lixeira Fica bem aqui ó Você vê né Pessoal mais uma vez Quero agradecer a cada um Que assistiu aí o vídeo aí A mão tá suja Vou lavar daqui a pouco Muito obrigado aí pessoal Por ter assistido Por sempre assistir no caso É os nossos vídeos É só você que compartilha aí Nas redes sociais Pra que mais pessoas Sejam alcançadas aí Pelo nosso conteúdo E mais pessoas Venham se conscientizar De que nós precisamos De a natureza E que ela nos oferece Sempre o melhor Então vamos oferecer também O nosso melhor Pra natureza pessoal Deixa aí o seu gostei O seu like Se inscreve no canal Compartilha também gente Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Tchau gente Valeu Tchau Tchau